E aí galera, tudo beleza? Stallone resolveu se mudar, misteriosamente, depois de morar muitos anos na Califórnia, ele resolveu se mudar pra Flórida. Aí se a gente for fazer um exercício assim, né, político, cultural, de como está a Califórnia e como está a Flórida, e aí a gente resgata o posicionamento do Sylvester Stallone, que já declarou que não quer nenhum woke sojado no seu set de filmagem, faz um certo sentido o motivo da mudança de Stallone, né? É uma questão política e acontece bastante nos Estados Unidos, né? Porque cada estado tem as suas determinações, então fica melhor até pra pessoa. Você vai viver num lugar que mais se adequa ao seu pensamento, né? É algo, é uma vantagem, ao meu ver, dos Estados Unidos. E tem uma coisa também interessante, que a turma da Lacrate, pra onde vai, pra onde vai, né, vai, o estado vai também. O estado foge. E muitos Lacrates, né, atores, atores, atrizes Lacrates... Que amam a Venezuela. Eles amam tudo, toda a Lacrate, mas a empresa deles, em 90% fica no estado republicano, porque tem mais, né, tem menos imposto. Essa é a mágica da Lacrate. Só que aqui a gente tá vendo um... É claro que é por ser o Stallone, você vai ser uma notícia, e a gente vai repercutir porque também é engraçado. Mas a gente sabe que a Califórnia tá ficando um negócio completamente inabitável por conta da Lacrate. Vamos ver... Tá difícil? Tá difícil. Vamos ver a declaração de Stallone. Vamos ver o que ele falou, galera. Primeiro, se inscreve no canal, dá o joinha, que é fundamental pro nosso trabalho. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, saiam da tela cheia, dá o joinha, que é de graça e não dói. Gosta muito do nosso trabalho? Faz um comentário, escreve qualquer coisa. Coloca um ponto, uma exclamação, uma interrogação, uma arroba. Ou então, coloca um emoji, manda um beijo pra gente. Chama a gente pra dar um rolé nos comentários. Ou então, convida alguém nos comentários pra sair. Mas é muito importante o seu comentário. Se você nunca comentou na vida, coloca um número e dá enter. Simples assim. E uma dica nova aqui no canal, pra você que quer meter o shape. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô... Tô diferente já, hein, malandro? E essa dica é muito importante, e hoje eu vou dividir com vocês. Imagina vocês conseguirem atingir uma performance de shape físico em apenas 66 dias. Sim, a gente vai apresentar pra você o curso Rota 66. O Rota 66 é literalmente uma jornada que vai te levar a uma mudança de vida. O Rota 66 consiste em movimentos funcionais, ou seja, você não necessita de sair de casa para executá-lo. Nem tão pouco equipamentos. Você irá treinar na sua casa, no hotel, com o seu celular, notebook ou televisão. Onde quer que você esteja. O Rota 66 é um produto de treinamento composto por 11 semanas, onde você tem 6 dias de treinamento e o sétimo dia você descansa. Após 11 semanas de treinamento, você terá incorporado não somente o hábito de treinar todos os dias, mas também mudar seus hábitos alimentares e sociais. O que fará você alcançar os seus objetivos? Então é o seguinte, galera. Quer botar o shape? Vamos tomar vergonha na cara, hein? Hã? Em dois meses aqui, eu vou colocar um antes e depois. Gui, mostra o antes aí do Gabriel. Em dezembro. Beleza? Agora coloca o atual. Dois meses, hein? Dois meses com vergonha na cara, disciplina, alimentação. E outra coisa, galera. O curso tá no precinho, no precinho. Fala assim, ó, vai no primeiro comentário fixado, tá? A gente vai deixar o link lá com 200 reais de desconto. Não perde a oportunidade de meter o shape com o Rota66. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. O método B-Way já é responsável por colocar muita gente no mercado de trabalho. Já tem 22 mil alunos. E o professor Jonas Bressan tem 20 anos de experiência e já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Então, se você tá desempregado, você preenche os requisitos básicos ali da vaga, mas na hora da entrevista em inglês, você não passa. Ou você tá empregado, mas não consegue a tão sonhada promoção, porque também não fala inglês. Então, você precisa fazer, precisa tomar uma atitude e precisa fazer o melhor investimento que é no seu conhecimento. Clica no link na descrição. São 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade e comece a falar inglês. Vamos lá, pessoal. No fim de semana, o ícone e cineasta de Hollywood, Sylvester Stallone, mais conhecido como Rock Balboa, anunciou que se mudará de Los Angeles, Califórnia, para Flórida, com sua esposa, Jennifer Flavin. Stallone fez o anúncio para suas filhas, Scarlett, Sistine e Sofia, no reality show The Family Stallone. Aqui temos uma aspas. Depois de uma longa e árdua consideração, sua mãe e eu decidimos que é hora de seguir em frente e deixar o estado da Califórnia permanentemente. E vamos para a Flórida. Explicou, Stallone, vamos vender esta casa e já temos o lugar fechado. Não deve ser difícil para o Stallone comprar uma casa, né? Não, não, não. Não, deve ser. Deve ser tranquilo. Deve ser um pix, né? Fora o que deve ter aplicado, né? Todo o império que ele tem, Stallone é um cara que ele trabalha em Hollywood em alto nível desde 76, né? Será que vai ser difícil para vender a casa? Então, isso que eu estava pensando. Aqui também, se você for avaliar como que é a produtividade lá nos Estados Unidos e o poder de compra, que é muito superior ao daqui. Não sei, mas fácil também não é comprar aquela casa do Stallone. Eu tenho informações já sobre a casa que ele comprou. Já tem? É muito bom, né? É muito bom. Galera, só se liga. Na casinha humilde que Sylvester Stallone comprou na Flórida, ó. A primeira dama da Flórida, Cassie DeSantis, deu as boas-vindas a Stallone. O Stallone, ele sempre está com um pezinho ali em alguns políticos, né? Mas eu acho muito difícil ele seguir carreira política. Acho que não é para ele. Ah, é difícil. Acho que é difícil. É muito difícil para ele. Mas ele é um cara que, pelo que parece, ele gosta de estar antenado. E faz parte, né? Eu acredito que nessa parte eu sou parecido com ele. Eu gosto de estar antenado, gosto de saber, gosto de fazer perguntas, gosto de tentar entender. Isso é verdade. Agora, ir para frente em uma carreira política, sem chance. Sem chance. Ó, vamos aqui, ó. Recadinho da primeira dama da Flórida para Sylvester Stallone. Bem-vindo ao Estado Livre da Flórida. Além de respeitar e proteger o direito constitucional dado por Deus de ser livre, você também pode comprar uma pasta de dente sem ter uma arma. É uma boas-vindas bem interessante, né? É uma boas-vindas já com campanha, né? É, lógico. Já fazendo campanha. É, lógico. Lembrando que o DeSantis, ele retirou a campanha dele de presidente. Ele retirou. Não tinha chance, né? É, ele retirou. Mas eu acho que foi super inteligente isso dele. Ah, sim. E provavelmente o Stallone deve ter alguma proximidade. Porque não é porque você vai se mudar que a pessoa simplesmente vai colocar bem-vindo. Não sei. Pode ser. Outra coisa. Você não tem problema nenhum o Stallone ligar para algum conhecido do governador ou para o governador. E aí, como é que está o Estado? É? Como é que estão as leis? Como é que está aí? Então, eu acho que isso é super válido. E para mim, é uma das coisas mais legais dos Estados Unidos. É você ir para onde as suas ideias mais se acomodam. Essa é a grande liberdade. Porque a turma da Alacá quer forçar todo mundo a ver o mundo como eles veem. É isso aí. Eles querem ir na marra. Não respeitam o contraditório. E aí fica imputando crime. Todas essas coisas que a gente já sabe muito bem. Agora, você tem 50, aproximadamente 50 estados ali nos Estados Unidos. Você escolhe. Você quer um mais frio, um mais calor, um mais progressista, um mais conservador. Um que você possa se defender com a questão das armas. Outro que tem praia perto. Você tem todas essas possibilidades. Então, aqui o Stallone deve ter feito um balanço. E porque a Califórnia também não está nada fácil. Está difícil na Califórnia, hein? Olha só essa informação da casinha de Stallone. O ator de Hollywood comprou uma extensa propriedade de 13 mil metros quadrados por 35 pela bagatela. Olha aqui, joga pra mim. Faz a conversão. Joga pra mim aqui, Gui. Esquece de fazer a conversão. Pela bagatela de 35 milhões de dólares em Palm Beach, Flórida. A esposa de Stallone, Jennifer Flevin, disse a Fox News que estava ansiosa pela mudança. Especialmente depois que todos os seus filhos partiram. Se ela deu entrevista na Fox News é porque existe uma inclinação já, né? É claro que existe. Existe uma inclinação e a Flórida, muitas pessoas elogiam como a Flórida está hoje. Agora a declaração da senhora Stallone, ó. É uma mudança incrível. Devo dizer que estou muito feliz com a nossa mudança. Eu nasci e cresci na Califórnia. Dois de nossos filhos nasceram lá, mas agora todo mundo saiu. Nossas filhas se mudaram para a costa leste, então não sobrou nada para mim na Califórnia. Então acho que é uma boa mudança. Apenas fazer novos amigos, viver um estilo de vida totalmente diferente. Eu adoro muito isso. Quando ela fala estilo de vida totalmente diferente, ela está falando da cultura. Provavelmente. É lógico que ela está falando da cultura. É porque lá na Califórnia tem um monte de lei que está ajudando a turma da cervejinha, né? Que rouba para comprar uma cervejinha. Então você tem a possibilidade. A partir do momento que você tem a liberdade, liberdade para escolher a sua ideia, liberdade para escolher onde você quer morar. Aí você faz o que você quiser. Mas é claro que você tem que também ter a liberdade, também pressupõe responsabilidade. Não é porque você é livre que você pode fazer o que você quiser. Existe muita diferença nisso. E eles devem ter feito o balanço ali toda a família. Falando assim, vamos para a Flórida? Vamos. E aí saindo da Califórnia, la Califórnia-la-creixa. Para concluir a matéria, tal como milhões de outros californianos, a família de Stallone fugiu do estado liderado pelos democratas em busca de pastagens mais verdes no estado livre da Flórida. O governo republicano conduz a bons resultados e incentiva pessoas de todas as matrizes a mudarem-se. Os governadores democratas deveriam prestar um pouco a atenção. É porque isso vira capital político, né? Você chega, você é um político e as pessoas estão migrando para o seu estado. Você fala, olha, eu acredito que eu estou fazendo um bom governo porque as pessoas estão vindo para cá. O teu é que é podre, que estão saindo de lá. Então vira uma batalha política e isso acontece bastante nos Estados Unidos. Como eu disse no início, tem muito, muita gente, lacrate forever, mas que mantém, vive lá, mas mantém os negócios em estados onde há menos impostos, geralmente governado por republicanos. E o Stallone é mais um exemplo disso. Bom, galera, então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês concordam com a mudança do Stallone da Califórnia para a Flórida? Não, e é normal também porque você não vê ninguém, né? A gente não vê um movimento do brasileiro ir para os Estados Unidos e falar assim, por que vocês não vêm para cá? A gente tem a CLT. Você não vê os cubanos, né? Você vê os cubanos saindo para Miami. Você vê as pessoas que fogem da China, as pessoas que fogem da Coreia do Norte. É a mesma coisa, só que em proporções diferentes. É exatamente a mesmíssima coisa. Então você muda de um lugar porque o outro vai te dar muito mais possibilidades. E essa é a mágica da turma da Lacrate, né? Tá tendo... Teve uma polêmica que o pessoal estava indo para Cuba lá, falando que Cuba... Cuba é lindo! Aí é desmentida pelo próprio cubano lá, entendeu? Vai uma cubana e desmente. Tem que comprar a internet em card, uns negócios assim. Então, é normal, da Lacrate, eles reclamam de tudo, mas eles não vão para o lugar onde todas as ideias deles são estabelecidas. Eles não vão. Por quê, né? Seria interessante. Seria algo longe da hipocrisia. Mais condizente. Mais coerente. Coerência que passa longe da turma da Lacrate. Galera, recentemente eu fui num mercadinho, num outro bairro, e a moça do caixa, ela falou com o sotaque espanhol. Aí eu perguntei para ela, de que país você é? Ela, Venezuela. Eu falei, poxa, Venezuela. Eu falei, por que você não volta para lá? Sabe o que ela falou? Dio me livre! Tem um monte de gente na Paulista também que lá no programa Pânico Fuzil me encontra pessoas da Venezuela e tal que não querem voltar. Que coisa, né? Bom, pessoal, agora sim, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.